Signo de Aquário, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais uma leitura aqui no canal Aos Novos, sejam muito bem-vindos ao canal Ana Luna Astral, muito prazer, eu me chamo Ana Paula. Teremos uma leitura de tarô coletiva, intuitiva e atemporal para quem tem Sol, Lua, Ascendente ou Vênus no signo de Aquário. Essa leitura pode ressoar com você que está aqui, porque a pessoa especial do seu coração é deste signo, podendo falar com você diretamente ou até mesmo no formato espelho. Meus amores, é crucial, fundamental o discernimento na interpretação dessa mensagem, sabendo assimilar aquilo que é para vocês e deixando passar, entregando para o universo aquilo que não te pertence. Aquário, vamos lá? Abrindo o nosso portal de luz e consciência, Aquário, em nome dos nossos guias, mestres, mentores, anjos, sanadores, seres de luz, em nome do Pai, da Mãe, da Fonte Divina, invocamos aos nossos guias espirituais aqui presentes que falem com o clã de Aquário. A Roda da Fortuna e o documento, a carta. Aquário, os mentores estão falando aqui sobre uma virada na tua sorte. A Roda da Fortuna fala de você deixando alguns tempos aí, sete anos de azar para trás, tá? Eu tenho muito essa questão de sete anos de azar, sete anos de sorte. Vocês entrando agora nesses anos de sorte, de bonança, partura. A Roda da Fortuna mostra aqui que muitos de vocês recebem aqui uma proposta vinda por parte do universo, do Criador, uma proposta muito abençoada que será um divisor de águas na sua vida, tá? Aqui a assinatura de contrato, pode ser contrato de casamento, contrato de união estável, pode ser contrato de trabalho, pode ser contrato de empresa, contrato de sociedade, contrato de parceria, de serviços e por aí vai, tá? Tomando posse aqui de cargos, nomeações. Olha, os mentores falam o seguinte para vocês, Aquário. Houve aqui na vida de vocês uma questão que abalou muito a confiança de vocês em relação à espiritualidade. Eu vejo aqui que alguns de Aquário, vocês entraram em algo confiando assim tipo 100% na espiritualidade. Entrou de cabeça. Só que a espiritualidade, ela ensina que nós devemos aqui confiar em nós 100%. Não que você não deva confiar na espiritualidade, mas nós estamos no reino da matéria. Se nós estivéssemos em uma dimensão 100% espiritual, não teria nenhum problema você confiar 100% na espiritualidade e se entregar ao etéreo, embora na luz do Criador, não teria nenhum problema. Mas aqui no plano terreno isso é falta de responsabilidade. Porque é sua obrigação materializar ou não. É a obrigação de nós humanos. Então, a gente não pode jogar para cima da espiritualidade os encargos materiais. A influência deles trabalham os nossos caminhos materiais, mas eles não são os responsáveis. Até para pedir a influência deles, da espiritualidade, nós somos responsáveis. Não é assim? Buscar e acharei, pedir e dar-se-nos-á. Pedir e dar-se-nos-á. O que é o pedir da oração? É a prece. É a sua projeção de desejo. Então, aqui, amores, houve uma decepção de Aquário em relação à espiritualidade, porque não foi esclarecido, divinamente guiado, esclarecido para você o teu papel e o papel da espiritualidade. Então, Aquário se decepcionou. Porque a gente coloca o Criador como o Pai, e o Pai é aquele que ensina, não é só aquele que provê. O teu pai te ensinou a ser um provedor. Tua mãe te ensinou a ser uma provedora. Ó, até os 18 anos eu estou aqui com você, depois você vai fazer. Ah, você vai seguir teu caminho. Não é assim? Meu pai me ensinou a ser provedora. Então, não é obrigação do Pai, do Criador, ser provedor durante toda a sua jornada. A espiritualidade e o Criador, eles têm a obrigação de ser o nosso provedor durante o momento que a gente ali não consegue andar com as próprias pernas. Porque depois que você consegue, você cria independência, o Criador quer se orgulhar de você. E não se responsabilizar por você. Entendi isso. É o divino direito do livre-arbítrio irrevogável. Nem mesmo o próprio Criador, ele atravessa o direito do nosso, do livre-arbítrio. E aí aqui foram algumas questões arbitrárias a você que te decepcionaram. Muito bem. O que é importante agora, Aquário? Eu vejo uma renovação de ciclo na sua vida, o sol do novo amanhecer na sua vida. A assinatura de um documento importante, de um contrato, de uma venda. Eu vejo algo muito grande a nível financeiro. Para alguns de vocês, são pouquíssimos aqui, tá? Mas a gente está falando aqui de alguns de vocês aqui, fechando um contrato na casa das milhas ou dos milhões aqui, tá? Para alguns de vocês, quem está aguardando, tá? Não estou falando de coisas milaborantes, impossíveis, não. Não estou prometendo para você que não está aguardando essa energia. Mas você que está aguardando aí, pode ser uma... Você é corretor, por exemplo, aí está vendendo lá uma casa de muitos milhões. Essa casa sai, essa venda sai. Você está fechando aí um negócio de milhões, aí a sua comissão vai ser muito boa, essa comissão sai. Aí eu que estou aguardando uma comissão de milhões. Aqui sai, tá? Eu tenho algo realmente muito grande chegando a nível de valores nas mãos de vocês. Agora, aqui também, Aquário, tem uma questão aonde é importante você... É importante é que você pensar bem na forma como você vai retribuir para o universo isso que está chegando para você, tá? Para não desperdiçar esse dinheiro fazendo caridade para quem não precisa. Para fazer aquilo que é divinamente guiado e abençoado. Então, se no teu coração você colocou, olha, se eu fechar esse negócio, eu vou fazer tal coisa para tal pessoa, vai lá, avalia a pessoa realmente. Se a pessoa é divinamente guiada para você poder fazer algo ali, tá? Porque eu tenho aqui alguns de vocês... Tendo que cumprir uma promessa que fizeram, tá? Vocês prometeram aqui, algo aqui. Se o universo me liberar isso, eu vou doar aquilo. Se o universo me liberar isso, eu vou fazer aquilo outro. E aí aqui está falando, promessa não está esquecida não. Aquilo que vocês prometeram foi anotado. Quem deve, paga, quem merece e recebe. Se você prometeu e a espiritualidade cumpriu, agora é a sua vez de cumprir, tá, Aquário? Vamos lá. Mesmo que você tenha se desapontado no passado. Rainha de Copas, os cisneis. Eu vejo parceria, eu vejo sociedade, eu vejo amizade. Tudo isso sendo reforçado nesse momento na sua vida. Uma parceria antiga entrando em contato com você. Pode ser um amor antigo para alguns de vocês. Eu tenho a múmia. Ai, ai. Para aqueles de Aquário que estão presos a uma dor do passado, a espiritualidade fala, você está prestes a viver novos tempos da sua vida. A roda girou. É o momento de você deixar o passado no lugar dele. O passado você não tem controle, o futuro não te pertence. Apenas o presente. Por isso que é chamado presente. O presente é de presente. Tá? Futuro não dá. Passado não dá. O futuro a gente consegue ter umas nuances através das previsões de tarot para conseguir mover as nossas energias, estar em vantagem em algumas situações. Mas você só controla o futuro com as ações do presente. A única forma de controlar o futuro com as ações do presente. Aqui os mentores estão falando na carta da múmia o seguinte. Aquário, para de jogar teu sal em carne podre. Para de jogar o teu sal em carne podre. A tua energia, o teu dinheiro, o teu investimento mais precioso, o teu tempo. O tempo que você poderia se dedicar à tua família, aos teus filhos, ao teu amor. O tempo que você poderia estar vivendo coisas maravilhosas. E que você está jogando aqui fora com aquilo que não dá mais... Não tem mais produtividade na sua vida. Não dá mais fruto. Seja uma amizade, seja um amigo. Ana, mas eu sou amigo dessa pessoa de uma vida. Mas está te atrasando? Tem coisas aqui na sua vida que já era para ter acontecido. Essa roda já era para ter girado e não girou. Porque eu tenho aqui a trava na roda, o pau na roda. Que é essa amizade, que é essa pessoa. É esse relacionamento. É essa convivência. É esse vizinho. É esse companheiro. Esse colega de trabalho. Eu não sei quem é essa pessoa aqui. Que você fica andando em círculo aqui. A pessoa te prende em círculo. Poxa, Aquário. O ai de ouro está aqui. A roda da fortuna está na tua vida. Agora, os mentores falam o seguinte. Deixar a múmia no passado... Lugar de múmia é no museu, amores. É no passado. Se essa amizade virou múmia, é passado. Se esse relacionamento virou múmia, é passado. Se esse emprego virou múmia, é passado. Passado. Já não presta pra mais nada. Não vai ressuscitar. A múmia, quando ela virou múmia lá, antes de virar múmia, aquela pessoa lá, antes do corpo, né? Virar múmia, aquela pessoa pensou assim. Eu vou virar múmia e eu vou ressuscitar um dia. Olha lá. Volta não. Volta não. Por isso que pararam de mumificar as pessoas. Né? Porque você imagina tanto de corpo que ia ter aí nesse mundo, que não ia decompor, não ia fazer... Passado. Passado. Não é mais pra vocês. Não é mais pra vocês. Essa é a resposta dos mentores espirituais pra vocês agora, pra esse momento, Aquário. Eu espero que vocês tenham se identificado com essa leitura. E se quiserem, podem vir para uma clarificação particular, através das consultas particulares, sem limite de perguntas. Tocando no título desse vídeo, abrirá pra vocês a descrição. E na descrição tem lá o telefone, o WhatsApp, link de contato direto pra vocês entrarem em contato, saberem mais sobre cursos de tarot e também sobre as consultas de tarot. Fiquem à vontade, amores. Pra falar comigo pessoalmente, somente através das redes sociais. E eu deixei duas redes sociais aqui pra você, então você não pode faltar. Vai lá, minha rede social pessoal e a rede aqui do canal. Aquário, eu espero vocês na próxima semana. Nas últimas semanas, infelizmente, eu estive ausente por alguns motivos pessoais. Também estava atravessando aí meu mar de espadas. Agora eu estou renascida aqui pra vocês. E quando eu estava melhorando, eu gripei. E aí acabou que eu fiquei, a semana passada, sem poder publicar vídeos aqui pra vocês. Domingo eu voltarei com mais conteúdo pra vocês aqui no canal. Um beijo grande no coração de vocês. Sintam-se abraçados. Namastê. E a gente se vê na nossa próxima previsão.